Eu não sabia fazer um livro. Eu fiz como eu sei fazer, é a mesma coisa no quadrinho, muitas vezes me acusam de ter inovado ou de ter criado alguma coisa, mas é porque eu não sei fazer direito, eu sei fazer do meu jeito. Eu não sabia fazer do meu jeito. Eu não sabia que eu tinha que trazer uma questão, fiquei sabendo assim que eu cheguei, mas a minha questão é os 10% mesmo. Por que eu ganho 10% do meu livro? E por que eu... Felizmente eu uso só 10% do meu cérebro, isso me agrada muito, já tal bastante. Todos os e-mails que eu vejo agora eu respondo ok. Eu descobri que eu tenho dois compromissos amanhã, que eu falei ok, porque eu só cuido dos meus e-mails há dois anos, antes não era eu que cuidava. E na verdade eu estou um pouco cansado. E acho que eu devo ter uns 10% da minha vida agora também e cada vez eu tenho que trabalhar mais por causa dos únicos 10% que eu ganho dos meus livros. E é isso, eu devia estar reclamando isso com a minha editora, isso é outra coisa que a gente não pode reclamar. Eu reclamo muito. Eu também pensei em falar uma outra coisa, quase uma reivindicação. Eu adoro gemer quando eu estou gripado. Eu não gosto de ficar gripado, mas gemer me faz bem e as pessoas que convivem comigo reclamam que eu gemo demais quando eu estou gripado. Eu fico gripado no máximo três vezes por ano e eu preciso gemer. É isso, eu estou gemendo. Tem uma coisa melódica na minha dor da gripe, que é mais ou menos assim. É isso. Eu vim gemer, eu precisava só de 10% do meu tempo. E é isso, por que só 10%? E aí eu descobri que dos 10% ainda desconta o imposto de renda. Então, por que a gente escreve? Mas eu escrevo porque eu preciso, porque a minha escrita é uma forma de gemer também, um pouco mais trabalhosa. E é isso. Fim. Eu posso gemer, Zó, tenho 12 minutos, quase 13, eu posso gemer. Mas é isso. Não, está tudo bem, eu só estou cansado, eu fico pensando isso. O meu corpo está cada vez pior. E aí eu tenho que trabalhar cada vez mais, porque o que eu ganho é muito pouco. E me preocupa o futuro dos meus, meus gatos, minha família, os 10%. Tudo bem? Eu falo mais, gemo mais, mais 10%. Não, é isso. Não, basicamente é isso. Eu não tinha elaborado nada, senão eu faria um texto... Eu não faria um texto bonito, porque eu descobri isso. Eu descobri... Isso é uma coisa bonita que eu descobri essa semana. A minha relação com o texto escrito, para mim, é sagrada. Por isso que eu não respondo e-mail, eu boto ok, legal. Eu falo até que nem meu filho, VLW, valeu, ok e tal. É coisa muito... Porque o meu texto é para mim, é uma ferramenta, é a forma... Eu descobri que é a forma mais profunda que eu tenho de pensar sobre alguma coisa. Então, eu não gosto de escrever. Se eu tivesse que escrever... Eu não escrevo, por exemplo, eu fiz muitas histórias em quadrinhos curtas, mas eu nunca escrevi um conto, nunca escrevi uma crônica, alguma coisa pequena. O meu texto é um romance de 100 páginas, mais ou menos. E eu não gosto de ter que escrever um texto para eu falar aqui. Eu prefiro muito mais improvisar. E também acho que tem que ser isso, como está sendo. A gente está levando com o humor, isso acho que é o mais fundamental. Mas eu queria poder gemer também. É importante para mim. Eu vivo de oficinas de história em quadrinhos, no Sesc. E filmes dão, mas dão filmes e etc. Só. E é muito pouco. É muito pouco o que dá. Eu bebo uísque todo dia, uísque é uma bebida cara. E é quando eu, 10% de mim, para de pensar. É a única hora que eu paro de trabalhar. Eu prefiro gemer na literatura mesmo. A literatura é onde eu tenho me encontrado mais. Eu fiquei três anos sem escrever. Voltei a escrever. Só não tenho tempo, porque eu tenho trabalhado muito. Não tenho tempo. Tenho só 10% do meu ano para me concentrar no meu livro, que eu estou gostando muito. Mas são... É gemido, né? É mais assim. Às vezes você geme de gripe, às vezes você geme de dor de dente, às vezes você geme de câimbra. Então, isso é literatura, quadrinho. Mas é sempre um gemido. Na gripe eu prefiro, porque dá uma cobre um pouco, então dá um eco dentro, que eu acho mais melódico. Acho mais agradável, uma reverberação. Desculpa, gente. Depois eu vejo isso e fico com raiva de mim, que eu sou meio um palhaço. Eu devia atingir meu cabelo igual ao Ronald McDonald. Mas é isso. A gente tem que se divertir. Eu costumo dizer, quando eu fiz O Cheiro do Ralo, que é o meu primeiro livro, que eu não sabia fazer um livro. Eu fiz como eu sei fazer. É a mesma coisa no quadrinho. Eles falam, muitas vezes me acusam de ter inovado ou de ter criado alguma coisa. Mas é porque eu não sei fazer direito. Eu sei fazer do meu jeito. E também, acho que isso é importante. A gente fazer do jeito que sabe. Sem tentar encontrar o teu caminho e não tentar simular alguém que você gosta ou respeita. Esse ano eu li muito pouco. Eu tenho coisas, eu não leio no calor. Eu não consigo ler no calor. O calor é... Me sinto muito desconforto no calor. E nem gemo. Mas é muito desconforto. Mas quando começa a esfriar, eu leio. E agora eu tenho lido muito e voltei a ler. E como é bom ler. Como é bom ter esses amigos e esse encontro do livro de alguém que é teu. E no momento eu tenho lido e tem sido incrível. É totalmente inútil, mas puxa, é um dos melhores passatempos. Eu gosto do acaso, dos livros que o acaso me traz. Eu não leio muito os contemporâneos. E eu gosto de encontrar pessoas. Eu acabei de ler Berlim Alexanderplatz e fiquei fascinado. E agora eu ia para Berlim e lá eu comprei uma tradução portuguesa que é muito mais poética. Que é o que eu vou emendar. Agora eu estou lendo outras coisas. Porque meu filho quer que eu leia um livro que eu já li, mas eu não lembro, para a gente conversar. Então eu estou lendo um Bukowski agora para a gente conversar. Acabei de ler Sidney Rocha, que eu nunca tinha lido. É tão maravilhoso, tão incrível. Tenho lido bastante coisa, mas eu tenho muita coisa para ler. Tenho pilhas de coisas que eu quero ler. Então me sobra pouco tempo para os contemporâneos. A não ser que cale de... O Sidney me deu o livro e eu tinha que esperar para o carro vir me buscar. E comecei, aí devorei o livro. Foi dessa forma. E eu tinha acabado de ler um que eu tinha levado, mas não era interessante. Era um livro mais de pesquisa do que eu estou trabalhando. Mas escrever também está sendo... Tem uma coisa muito interessante que aconteceu. Agora que eu vou falar coisa interessante, eu tenho três minutos. Eu precisava de sete. É mentira. Não, é que é muito interessante. As mulheres... Eu mudei muito nos últimos anos, assim, para melhor. E as mulheres dos meus livros eram sempre muito cruéis, muito cruéis, muito frias. E eu estou agora escrevendo um livro que eu tinha que ter escrito há sete anos atrás, que é do Amores Expressos, que eu escrevi, mas ninguém gostou. É um livro póstumo, está guardado. E é uma história de amor que se passa em Nova York. E aí eu estou escrevendo. E, pela primeira vez, eu construí uma personagem que eu estou me apaixonando por ela. Que acho que ela é muito a minha mulher, sabe? Sem querer, porque acho que todas as outras mulheres eram mais a minha mãe, talvez. Não que eu adoro a minha mãe também. Está filmando, né? Ao vivo isso aqui. Adoro a minha mãe, mas a relação com as minhas outras mulheres acho que eram mais com a minha mãe. E essa acho que é mais com a minha mulher. Eu estou me apaixonando por ela. E é demais, porque é um livro de amor. E gemer em quadrinhos é muito mais trabalhoso. Leva muito mais tempo para você construir a sua parafernália, o seu papel, ou a coisa para poder gemer em quadrinhos. O meu próximo livro, que sai em abril, eu só vou ganhar 10%, não vou nem falar o título dele. Ele partiu de uma experimentação em quadrinhos, porque eu também acho que o quadrinho tem uma tendência muito forte. Sempre teve, e no momento está muito forte essa tendência, é dele ser muito bem comportado e todos os quadrinhos ficarem iguais, com o mesmo tamanho, a mesma temática, o mesmo tratamento, a mesma arte final. Eu acho que o quadrinho tem que ser um lugar muito, um laboratório de experimentação. Então, eu fiz um, o meu livro partiria de uma experimentação em quadrinhos, que eu gostei tanto que eu resolvi costurar ela dentro do meu livro. Então, o meu próximo livro, ele é um híbrido. Ele tem um quadrinho no meio, ali, costurado, que é parte do processo. E é um quadrinho meio sensorial. Se ele é aquilo, ele não tem lógica, ele tem um lugar mental. Eu fiz eles todos em transe, numa espécie de transe, que eu me induzi para fazer. A minha sogra, sempre quando eu ia embora, ela falava, desculpa qualquer coisa, né? Eu tenho que falar isso, desculpa qualquer coisa. Mas a minha sogra era analfabeta e era a pessoa mais inteligente que eu já conheci, porque tudo que ela aprendeu, ela aprendeu por ela. Ela não podia citar ninguém, ela não podia aprender... Ela não podia aprender com ninguém, aprendeu sozinho. E com outras pessoas que falaram e ela guardou e pronto. Desculpa a piada, mas eu acho mais divertido assim. Transcrição e Legendas Pedro Negus